Cronograma capilar especial para cabelos com ativos alisantes. Quer saber mais? É só continuar assistindo. Olá meus amores, tudo bom com vocês? Depois que os cabelos passam por transformações com ativos alisantes, como relaxamentos, escobras definitivas, com bases de ticolato de amônia, guanidina ou outros ativos alisantes, nós precisamos repor o brilho, o maciez, a saúde completa a esses fios. E só para não perder o costume, já peça o seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí, para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade. Perderam principalmente a massa, a queratina, ela que dá a saúde a esse fio. Os ativos alisantes, eles retiram a queratina do cabelo, que o nosso cabelo é constituído de 90% de queratina, olha como ela é importante. E para repor a massa, nós precisamos fazer muitas cautelizações com queratina líquida, reconstruções também, hidratação nunca é demais e uma máscara nutritiva. Eu montei um cronograma aqui especialmente para os cabelos que são transformados com os ativos alisantes, de colato, guaridina ou outro ativo que transforma realmente os fios. Não são progressivas. E eu vou falar de alguns produtos que são essenciais nesse cronograma capilar. A queratina vai ser a sua melhor amiga. Essa aqui é a queratina resto da Trata Brasil, é uma das minhas queridinhas aqui do salão. Para você manter o seu cabelo em casa, com saúde, sem quebra. Se o seu cabelo for fino, você use a queratina líquida junto com a máscara. Essa máscara reconstrutora é da John Frida. Eu comprei aqui mesmo na Holanda, numa perfumaria, mas estou gostando muito. Eu estou usando o meu próprio cabelo. E ela é excelente, tem um cheirinho maravilhoso. Como você vai fazer? Vai usar a queratina líquida, após higienizar com o shampoo, e vai usar as duas juntas. Vai borrifar a queratina em todo o cabelo. E logo em seguida, usar a sua máscara de reconstrução, meio e ponta. E deixar o tempo da máscara, de 5 a 10 minutos, é o suficiente. E se seu cabelo for de médio a grosso, vai fazer a cauterização com a queratina líquida, junto com a máscara de reconstrução, uma vez por mês, é o suficiente. Essa cauterização nos fios, ela vai salvar e vai devolver a saúde do seu cabelo. Quer dizer, ele vai manter a estrutura do fio intacta. E também vai servir de proteção para o próximo relaxamento ou escova definitiva. Essa cauterização é o pulo do gato. É a mais importante do cronograma capilar. O restante, 40% de hidratação e 40% de reconstrução. E vai incluir a cauterização, junto com a reconstrução, nesses 40%. E 20% de nutrição. Por exemplo, eu tenho uma máscara aqui para indicar para vocês, da Gold. Ela tem 5 óleos. Óleo de oliva, argam, óleo de coco. E atenção, muito importante. E você vai esquecer o óleo capilar. Quem tem escova definitiva, relaxamento, que evitem usar os óleos capilares. Quem tem escovas alisantes no fios. Com ativos alisantes. Não é progressiva, tá? Porque o óleo, neste caso de ativos alisantes, ele vai formar uma película nos fios e não vai deixar a hidratação entrar. Então é por isso que muita gente não sabe desse detalhe e usam os óleos. Os óleos são excelentes para as loiras. Para quem tem ativos alisantes nos fios, é melhor ficar fora do óleo. Mas podem se jogar nas máscaras de nutrição. Tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas sobre óleo e reparador de pontas. A textura é muito parecida, mas tem muita diferença aí. O reparador de ponta é feito de silicone. O óleo é feito de petróleo. Para saber a diferença, você pode borrifar. Botar uma gotinha aqui na sua mão, do reparador de pontas. Ele vai absorver muito rapidamente. Menos de um minuto, ele já absorveu em todo, na sua pele. E o óleo, você pode fazer esse teste e ele não vai absorver. Vai continuar aquele óleo na sua mão. Pode usar e abusar do reparador de pontas. Então, este foi o cronograma perfeito para quem tem escovas alisantes nos fios. E cronograma capilar para os fios texturizados, você encontra também aqui, neste canal. O canal da beleza e do conhecimento. E a frase do dia hoje é Uma pessoa inteligente resolve um problema. O sábio o previne. Pense nisso. E se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal, nesse botão vermelhinho aí. Quando não tem vídeo, tem post no blog. Me sigam nas redes sociais que estão todas aqui no box de informação. Qualquer dúvida sobre esse assunto, deixe sua pergunta que eu responderei em breve. Um beijo, vim com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.